Nós vamos continuar agravando as reuniões, porém, os pados referentes aos associados do Cintel e Brasil, é só pado, pedido da doença não entra, é só pado, é só relação de multa, nós vamos ter que parar a transmissão, mas vamos continuar agravando e julgando ele dentro do conselho. E vamos, evidentemente, depois que revertermos essa decisão, que eu acredito muito na reversão dessa decisão, nós vamos disponibilizar de novo esse processo. Então, nós esperamos que até quinta-feira tenhamos já uma solução para essa questão. O senhor vê essa decisão do Cintel e Brasil como uma maneira que as empresas têm escondido o público, as multas que elas estão levando, o objetivo da luta? Olha, eu, inclusive, quando você vê os argumentos que são destilados aqui no processo, a gente nota, inclusive, informações não muito, vamos dizer assim, não muito coerentes. Porque desde que foi aberta a reunião, de novembro até agora, já foram oito meses, nós não tivemos nenhum, primeiro, não tivemos uso indevido de informação, quer dizer, não há notícia de que alguém usou indevidamente as informações que constam nos pagos, não houve nenhum tipo de repercussão em termos de mercado financeiro, bolsa de valores, quer dizer, então não dá para colocar isso. Acho que, de fato, o Cintel e Brasil errou, quer dizer, na minha visão, de propor, de fazer essa proposição da ação. Porque eu acho que a transparência é importante, inclusive, para a gente acompanhar o funcionamento do mercado de telecom, das empresas. É evidente que a gente respeita a decisão judicial, mas nós vamos interpor o máximo de recursos possível para reverter e garantir a publicidade dos atos da gente, inclusive dos pagos. O CoraCEU fez o levantamento de todas as dívidas, de tudo que ele parece que é naquela que não, O bico Gil, o cito da gente, tem esse levantamento. Porém, Sim, eu aqui não, não tenho, mas quem trata disso é o Igor, Mas realmente, nesse projeto que a AGU estava fazendo, para essa cobrança, a Anatel realmente é uma das maiores credoras. Mas eu acho que nesse aí, eles têm muita coisa ainda, enfim, que tem que se olhar ali, execução, mas a Anatel é a maior credora realmente. O que é importante entender é o seguinte, que às vezes as pessoas têm uma pequena análise errônea desse processo. O fato é que quando você recorre para o judiciário para suspender uma multa, você tem que ter garantias financeiras, ou seguro, ou depósito de dinheiro. Os valores, e esses valores todos, vai para o balanço das empresas, lá no passivo das empresas, o que prejudica de fato dividendos, prejudica uma série de questões. É evidente que num país com regime democrático, as empresas têm o direito de recorrer para a justiça depois de julgado aqui na Anatel o pedido de reconsideração. Eles julgam o pedido de reconsideração, dá o trânsito em julgado, e eles resolvem questionar essas questões dos valores das multas, que eu acho um direito, que assiste, e assiste um direito da Procuradoria ou do governo Cobar, essas dívidas. Presidente, essa decisão da Agilu de fazer um levantamento de multa e depois até partir com uma mudança mais efetiva, não vai de frente com a decisão da Anatel de trocar essas multas por obrigações? Olha, você veja, até agora nós estamos caminhando ainda com o regulamento, que é o novo regulamento. Teve uma decisão de fazer uma análise de possibilidade de um TAC, evidentemente que caso haja essa decisão no Conselho, de fazer uma discussão sobre o TAC, isso vai ser feito em consulta pública, ouvindo os órgãos de controle, ouvindo todo mundo. Nós temos que analisar que muitas vezes, de fato, é melhor você exigir investimentos, que elas façam investimento, que provavelmente voltar. Mas isso não é uma questão ainda definitiva na agência, ainda estamos discutindo essa questão. Acho, inclusive, que essa ação pode atrapalhar, inclusive, esse debate de possibilidade de fazer ajustamento de conduta pela frente. Agora, a AGU ainda não se manifestou em relação a essa proposta da AGU. Ainda não, ainda não. Está com a proposta. Uma proposta, um documento, tem que sair um documento da Procuradoria. Caso haja o consenso do Conselho de que vamos partir para essa discussão, nós teremos que submeter a consulta pública, fazer um amplo debate com a sociedade e com os órgãos de controle no sentido de verificar qual é o melhor mecanismo. Nós fazermos isso, mas isso não está decidido ainda. Primeiro, eu queria só esclarecer o seguinte, essas multas que a AGU, que ela vai cobrar, isso aí já foi transitado e julgado, e isso já é um processo... Está falando, não está. Porque a inscrição, o processo termina, e isso aí, quando vai para a cobrança, isso não faz mais parte aqui da Anatel. Quem faz esse procedimento é a AGU. Então, talvez essa parte ainda do TAC e tudo mais, ele é discutido antes disso. Então, eu quero saber se a gente está na Anatel, todas as multas são pagas. Por exemplo, elas querem sigilo sobre o motivo de todas as multas, ou não? Tem multas que viram pagas, tem multas que viram outra coisa, só precisa dessa parte técnica, assim... O 99% das multas viram pagas. É evidente que tem algumas multas pequenas de rádiofusor, de SCM, que às vezes, em vez de multa, dá uma advertência, mas é caso raro. A maioria das multas são pagas, ou são os pagos. E veja bem, mas esses pagos aqui só atingem esses associados. Associados outros de Telebrasil. Mas a gente sabe que eu estou sempre assistindo a essa historinha, então, tipo, todas as multas delas são pagas. Todas as multas são pagas. E essa é uma multa? É multa apenas ou tem alguma mudança? Não, tem multas, mas... Mas, a maioria dos pagos... Os pagos é um processo de apuração, descumprimento de obrigações. Então, todos são multas, né? João, a Anatel tem, né, de percentual de pagos em implementação hoje, que são associados em casa do Brasil? Não, esse dado eu não tenho. Não dá pra... Esse dado eu não tenho. O que eu sei é que cerca de 25% das reuniões, mais ou menos da pausa das reuniões, são pagos vinculados à Associação do Centro do Brasil, 25%. O que significa que, ao chegar o momento de julgamento, caso a gente não tenha revertido, ainda nós vamos ter que interromper a transmissão e fazer o julgamento... Vai continuar gravado. E fazer o julgamento fechado, não público. É evidente que, depois do pedido de reconsideração transitou e julgado, imediatamente você pode publicar a decisão, inclusive para o processo inteiro. Depois do pedido de reconsideração, que é a última fase do processo. Presidente. Nós temos recurso administrativo e pedido de reconsideração. Na hora que nós julgarmos o pedido de reconsideração, passou e já disponibiliza ao público. Doutor João, na hora que o senhor passou essa, o que significa 90% do mercado? Acho que mais, né? 95%. A decisão é de ontem, né? Para ter o voo de... A decisão é de ontem, né? É de ontem. E a reunião de ontem... Não porque no entendimento da procuradora, eu teria cinco dias para adequar essa questão.